Os motovolos que também utilizam os aplicativos que participaram dessa manifestação, tá? E o porquê que você está entregando aquela ajuda? Até que tem dinheiro, tá? Não nos ajude, nada contra as promoções. Nós só precisamos que tenha um reajuste anual. Nós não temos há quatro anos e precisamos desse reajuste. E para o entregador e a motovil fixo, que entre e acompanha 70 diárias, mais 5 que entrega. Ninguém aguenta mais a diária de 30 reais, 2 reais por entrega. E a gente está aqui com o apoio total com os motoristas de aplicativo. E vamos lutar até o fim por uma melhora. Fim da precarização. Geralmente o entregador, quando é fixo de restaurante, são 8 horas diárias para poder trabalhar, ganhando 30 reais. Com uma taxa de 2 reais por entrega, sendo que muitas vezes o dono do restaurante cobra 5 reais nessa taxa de entrega. Fica com o 3 e repassa 2 para o motovil. Mas aí o caso não é no aplicativo. O caso não é no aplicativo o problema. O problema seria o restaurante. Estou contratando. Sim, também. Então, estamos pedindo a campanha para todos os motovil e motogil, para eles entrarem na campanha diária, de 8 horas, 70 reais, mais 5 por entrega. E o fim da precarização desses valores injustos que nos colocam nessa escravidão moderna. Muito bem. Eu entendi com qual o nosso voto é a indicação. O senhor está precisando entender o que os aplicativos são habituídos, já que isso é um acordo entre vocês e a empresa que vocês investem. Os aplicativos são os seguintes. Eles falam que nós somos autônomos, somos o nosso próprio patrão. A gasolina aumentou. A gente não pode aumentar o valor da entrega. Então, nós não somos o nosso patrão. Em relação ao aplicativo e a fixo, eu sempre venho aqui falar por todos. Motoboy de aplicativo, motoboy fixo, mototaxistas. Eu não posso dar uma entrevista sem citar todos. Eu seria injusto. Amigo, manda só a mensagem. A intenção é mandar a mensagem para todos eles. Os aplicativos, de quatro anos para cá, ao invés de ter um reajuste anual para cima, eles fizeram para baixo. Há quatro anos, tinha aplicativo que pagava até R$ 3,60 por quilômetro. Hoje em dia, está R$ 0,70. Tem aplicativo pagando R$ 0,50. Nada a ver com as promoções que eles fazem para clientes. Nós queremos que eles cobrem tudo, que eles repassem o valor honesto para nós, entregadores. Nós temos manutenção de moto, óleo, pneu e muito mais. Então, está naquela maneira. Manifestação contra o aumento do valor da gasolina. Tem mais de 100 motos, mais de 100 carros Uber. A gente está empurrando a moto, não está andando em cima da moto. Estamos empurrando. Quer participar de um grupo exclusivo do WhatsApp e ter vários outros benefícios? Então seja um membro, acelera a Ralf MT por apenas R$ 2,99 por mês e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A R$ 2,99 por mês e fui!